Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, me deu vontade, né, de eu comer meu arroz, o arroz que eu ganhei do Alex dos Anjos, né, só que eu vi, mano, acabou o ovo aqui de casa, velho, ó, 11 horas da noite, vamos ver se os Tchola conseguem prestar um ovo pra eu comer, velho, fideliza no like, tem Toguro fazendo arroz do tio João, não é esse aqui não, velho, é esse aqui, não é esse arroz não, velho, qual é o arroz de rir que o Alex, oi? Nossa, não tem arroz de rico do Alex dos Anjos lá? Não, acabou Meu pai, acabou o arroz de rico, vou ter que comprar então, me deu vontade dele Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto o multidão, revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver, meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei, se hoje o meu shape virou atração, isso é resultado Será que esses caras tem ovo pra me dar, velho? Vamos ver o da noite, vamos ver Consegui, consente aí Liga aí pra falar da direita, para a música O que vocês estão fazendo? Quais vocês estão fazendo? Quais vocês estão fazendo? Sei lá, o João fez O que o seu nome é ameba? Porque eu sou, pelo menos é melhor pétrula Pétrula, pétrula Tem ovo aí? Não Não tem ovo, viu? Acabou ovo, eu acho Não tem ovo em casa, cara Acabou ovo, eu acho Vem com vontade de comer ovo, não tem ovo em casa Vamos ver o que tem na vila dele, né É sério? É sério Tem ovo, tem outra coisa pra comer, velho Porra, tem um pé de frango, velho Tem um pé de frango aqui, cara Cadê? Cadê? Cadê o que, Jota? Ah, tá no canto Porra, velho, galera, tá ruim aqui, mano Tem nenhum ovo, velho Correlado, fruta, cadê? O que que é isso aqui? Sei lá, chocolate Chocolate? O que é isso? É, chocolate Porra, velho A geladeira tá ruim, não tem a verdura Quero comer verdura, ovo, não tem nada Cadê ovo? Porra, mano Tem que ir no mercado comprar ovo e frango, fala-se Ovo e arroz, vou lá comprar Porque não tem arroz que eu quero Eu ganhei de um cara Eu fui numa loja de informática e ele me deu um pouco Aí eu falei, toquei Mas você pediu pra ele? Não, eu perguntei se ele vendia, ele disse que não Aí falou Eu falei, só um pouco Aí ele deu, eu toquei E você viu isso na internet pra limpar barulho? Não Algumas partes não, mas o resto sim Eu vim comprar um arroz no mercado Olha com o que que eu tô sonhando, velho E iogurte Tava com vontade de comer bolacha Vontade de comer isso aqui Ovo também, tá vendo lá Toddy, vou aproveitar Grego, mano Qual a chance? E ketchup pistolas Mano Que vontade Eu tava de comer meu arroz Eu tô comendo meio quilo a mim, velho Tá fazendo aí, pai? Mágica Que eu vou colocar um aplique, né, mano? Aplique? É Pra quê? Apareceu o Aquaman Vou começar a treinar de novo Aí, tá ligado, mano Colocar um salto aqui pra ficar mais Sério mesmo pra você colocar E usar aquela sua roupa do Superman, tá ligado? Que dá uma estufada Parece até que você treina Por que você não treina, né, de comprar essa roupa? Eu vou treinar Já fiz uns exames aí Pra saber Sem nem quebrar um ovo, mano Tá ruim, pai Eu esqueci de comentar, meu Nenhuma, pô Não Lógico que eu lavei Caguei agora Em agosto Quando eu voltar a minha preparação Eu só vou treinar nesses horários 11 horas, 9 horas Olha como a academia é mais vazia, velho Pra fazer um treinozão, né Focado, né Vamos competir em dezembro, né Então temos que treinar concentrado Tô treinando costas hoje Tô bem louco, né Estimulante bate Lindo quando a gente tá em jejum Substâncias malignas Batem Se hidratando durante treino Bebendo água Rapaziada aí treinando de manhã Pós treinozinho aí, galera Acabei de finalizar meu treino, né Vamos De finisher Produto aí da 3VS Nutrition Coqueteleira Poção mágica Né E bora Galera Vim aqui na casa, né Casa Maromba Casa dos Cholas A visão da janela Pega a visão Como tá ficando Colocou O granito aí Tá ficando chique Aqui vai ser a cozinha, né Porra, pra quem viu Aquela parada lá do zero, né Tá hoje onde tá aí Ninguém botou fé, né Pega a visão, galera Aqui vai ser a cozinha Pra gravar os vídeos de cozinha Olha quem tá ali, ó Olha o chefe Aqui vai ser O quarto Esse cara dormindo aí Pós-almoço E aí, pai Admirando a quebrada? Tô ficando pronto, hein Não botou fé, né E eu sempre acreditei Na hora que eu falei pra ele Pai, tô fazendo uma casa maromba aí Ajuda a nós em alguma moeda, né Ajudou um real, velho Fala aí Ajudou um real, Fale Agora tá aí, admirando a quebrada Bota no meu nome aí, velho Mas você vê potencial na casa aí? Claro, velho Botar aí conteúdo aqui, né Vai ser algo que ninguém fez ainda, né Todo mundo fala Que ajudava Ninguém fez nada ainda, velho Isso é bem feito aí Tá bem feito, tá, né Dá até pra eu morar aqui, velho Dá Porcelanato no chão Melhor que muita casa Até eu vou vir morar aí, cara A escadinha de granito, ó Caralho, velho Esse cara Dá até pra eu morar aqui, velho Certeza Imagina no Arnold Classic Todo mundo aqui faz bagunça Vai ter que botar um monte de colchão no chão aí, né Vai ter beliche Vai ter beliche Vai ter beliche vai dar Vai vir moro Vai vir aí também, cara Vamos, arruma um cantinho pra nós aí Corrasco, imagina, galera Então é isso, galera Tá finalizando a casa aí Momentos finais, né Acabou o dinheiro também Acabou o dinheiro, velho Solta a verba lá aqui Acabou o dinheiro Dois quartos Fora a laje dos deuses, né, galera Então, mano Tamo aí Só atualizando pra vocês Como é que tá ficando a casa maromba, né Casa gamer dos Tioola Vai ser tudo aqui Ó Chama E aí, pai Tamo aí cortando o cabelo, né Vamos viajar daqui a pouco Maluco Aí sim, mano Tem termo aqui embaixo, né Top, mano Vou ficar shapeado agora Ah, agora eu tenho que manter o shape Não tem jeito Tem o pré-treino ali, oi Mas é isso Isso aqui tem mano Tá ficando mais careca que eu, hein Caralho Dá pra dar um disfarce aqui? Dá Mano, pior que eu tô ficando assim, sabe Não dá? É isso aí, não É o futuro dele, não é? Faz um grande, velho Para de ficar fumando minha careca aí, pô Mantira esses pelos do pescoço dele aqui Dá um talento aí Olha a gringa dele não corta o cabelo Para, amém Tira essa porra aí Vai ter depilação e tudo Mas aí, quero ver ficar forte É pré-treino, oi Ah, galera Trouxe aí pra vocês Uma cartelinha de Colante, né Você cola aí na barbearia Matarazzo, né Cola com nós aí E brota Cortou o cabelo, ganha o adesivo Não cortou, também ganha Eles vão aí pra implementação Pré-treino Só brota Das nacionais aqui Caralho, deu um talento aí, velho Deu um disfarço aí, velho Gostou, mãe? Vai fazer barba também? Não, não Quanto que eu corto lá na gringa? Uns 15 dólares Não, 15 dólares Cara, é um fuleiro, né? Cara, eu fui lá ver Quantos dólares? Você vai no salão de beleza Em Miami Beach lá Aí você tá sem indoleta lá Quanto que quer Foda, rapaz, sem indoleta Vamos lá pra gringa, mora lá? Vamos Falei, ó, cara Vamos montar uma barbearia Olha lá Aí dá certo Toguros na gringa Vambora Dá pra ir Falei o seguinte Acabei de fazer meu corte aí Olha o green card do Toguro Bora investir lá Olha o green card do Toguro saindo Barbearia Toguro, bora Acabei de fazer meu corte Toguro barba Com o cabelo Fiz umas Na sobrancelha Esse que tá junto aí, galera Barbearia Matarazzo, né Em frente à Academia More e Fitness Avenida Boturussu Essa avenida aqui Deixei uns colantes Pra vocês aí Só brota, né? E vem com a gente O que você tá fazendo, Pico? Eu quero solicitar a placa aqui Placa de quê? 100 mil De quem? Estola Para tudo o que você tá fazendo E vai lá na academia agora Fazer o plano lá, rapaz Esse cara andou o VIP lá Pode pintar Hã? É isso mesmo? Caralho, tá triste, pá? Vamos acordar essa estola lá Vamos ver o que estão fazendo Três e meia da tarde Vamos ver isso aí Tem uma missão, porra Fala Tem uma missão Ah, academia? É Sei O que a galera não tá gostando de você no canal? Você viu os comentários? Por que você acha que a galera não tá gostando do foco no canal Tchola? Porque ele tá falando muito palavrão, cara Olha aí, velho Tá falando muito palavrão? Tá prendendo nesse jogo aí de merda, né? Vamos, vamos lá Vamos lá Você vê os comentários invisíveis? Não vê? Não De vez em quando Hã? De vez em quando Porra, velho Já? Olha o chão Vamos lá na academia Fazer sua matrícula Agora? Agora Precisa o quê? Precisa de coragem, força de vontade Tira essa preguiça aí Tá Mano, você vai se perder, pai Faz isso não, velho O cara quer andar de hornet, né? Quebrado Dono da... Olha o título Dono da BN, dona hornet Dá chance, velho Vai se perder aí na quebrada Os caras vão falar, mano Tem que botar, pô Tá pensando que é na... Vou deixar... Não, dá pra dar volta pra quebrado? Não, vai, pega a estrada aí Não vai perder, eu não vou Não vai perder Dá pra dar volta pra um carteirão, não dá? Não, não vai quebrar Se você pegar de direita, direita E aí? Vai pegar de praquinha Será, men? Ah, não Tá passando o primeiro Não, não, não Oi? Tá? Não, não, não Não, não Sabe o que é freio aí, né, mãe? Com o pezinho Com o pezinho Com o pezinho, tem o que é embreagem? Não, tem embreagem, primeira pra baixo Direita, direita, direita Vamos chegar daqui a meia hora Se chama a sua rua aí Caralho, tá maluco, mano Tá descrescendo? Ele tá com medo da quebrada, mano Tá demorando, hein? Demorando demais Tá demorando demais, mano Ele deu o cortão Ele deu o cortão e parou Mano, ele tá acostumado a andar na gringa Nos Estados Unidos Lá não precisa de capacete, né? E aqui tem muito pipa, mano É só uma linha, pegou ele, velho? Não, graças a Deus Vamos esperar ainda aí Mas era pra tá ouvindo o barulho dela Não foi tão longe Não foi tão longe Era só dar uma volta Se perdeu de novo, né? Mano, era só ter virado direita Direita, direita Vai, cadê ele? Os caras vão sequestrar o gringo na quebrada, mano Caralho, era só virar direita Direita, direita Cadê, mano? Se perdeu, mãe? Caralho, mãe Você quer me mandar uma das quebradas aí? Se perdeu? Perdi, falou Pô, e aí? Achou como? Voltei Falei, Cris Ele deu um retorno Deu um retorno E viu onde saiu Ah, tem três ruas aí Nenhuma chegava Tudo sem saída Falei, pai Vou guardar ali Vocês assistiram o vídeo da moto rosa? Eu não Caralho, mas você assistiu? Assisti Gostou da cor? Gostei Ficou mais bonito que o verde, hein? Sim, como é? Vocês moram aqui? Moro Vai se inscrever no meu canal? Eu já se inscrevi Já se inscreveu? Já Olha lá, os Tiollas moram lá com nós Com o 760 E aí, tamo junto Fiquei sabendo aí Que seu novo carro do Toguro, mano Não sabia não Que esse carro de tiozão Esse aqui é o famoso carro do tiozão Quando fica rico Depois dos 35 Você não falou que Jeep Que você me paga Isso, a torcida Então, só até É o tio da pipoca Acabou o tio da pipoca Eu vou nessa escola Hoje não tem aquele tiozinho da pipoca, né, mano? Meu tio era realmente o tio da pipoca, né? E o tiozinho da pipoca tá aí Galera, tô finalizando o vídeo Você que não conhece Esse aqui é o Albert Proprietário da 3Vest Nutrition Proprietário da A Bem América, né? O único importador da Blender Boro O único importador da 3Vest Cinta 6 não é mais, né, pai? Não Não importa mais nada? Ninguém quer comprar mais 4 Plus? Nada? Tem ainda Mas ninguém quer comprar Então, vamos fidelizar Na 3Vest Nutrition.com.br Utiliza lá o cupom Toguro Vamos fazer um trabalho aí magnífico Competição, Toguro Tá vindo a casa aí Espero ele ajudar Pelo menos na conta de luz aí, né? Pelo menos na conta de luz aí Só na conta de luz Conta de luz, arroz e frango Eu tô até dirigindo pra você, cara Você quer mais ainda? Eu tenho que trabalhar pra você Não dá pra ver o teto, Felaz Mas, ó, cara Tá com o teto solar É, Jeep, o que é isso aqui? Compass Compass, ó Será que nós pega, Felaz Trocar em divulgação Então é isso Tamo junto Tamo no aeroporto Acompanha Logo menos tem viagenzinha Vou editar esse videozinho No terminal De avião Que dia que você volta pra Gringa, mãe? Começo de agosto Fazer um jogo de futebol aí Quando eu voltar, pô Bora Vamos junto Fideliza, Felaz